Olá pessoal, aqui é o Tio Will. Vamos para o exemplo 2 e 3? Vem comigo, vamos lá. Ache o plano que contém os pontos 1, 1 e menos 3 e a reta R. Ah lá, a reta R. Agora nós estamos fazendo o seguinte, nós sabemos que essa reta R, ela está nesse feixe de planos. Então, se nós colocarmos alfa que multiplica x menos y mais 2, mais beta que multiplica x mais y mais z igual a zero, isso é um feixe de retas que vão determinar essa reta R que vai estar entre elas. Vamos aplicar a distributiva aqui, então vai ficar alfa x menos alfa y mais alfa vezes 2. Depois beta vezes x mais beta vezes y mais beta vezes z igual a zero. Vamos colocar a evidência aqui, exatamente o x, então vai ficar alfa mais beta vezes x. Depois vamos fazer a mesma coisa com y, beta y e menos alfa y, então vai ficar beta menos alfa vezes y. Então, depois vamos fazer a mesma coisa com o z, o z está sozinho, beta vezes z mais 2 alfa, que é o termo que sobrou aqui, mais 2 alfa igual a zero. Olha, como eu sei que esse ponto está na reta e esse ponto está no plano, se o ponto P pertence à reta e o ponto P pertence ao plano, temos então que se eu colocar o ponto P aqui, isso deve ser uma igualdade verdadeira. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1 no lugar de x, 1 no lugar de y e 1 e menos 3 no lugar de z. E eu vou ter uma relação entre alfa e beta. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar alfa mais beta mesmo, vezes 1. Depois, a parte verdinha, mais beta menos alfa, vezes 1 de novo, mais menos 3 vezes beta, menos 3 beta, e sobrou mais 2 alfa igual a zero. Bom, fazendo essas continhas, hoje nós vamos ter alfa mais beta, mais beta, menos alfa, menos 3 beta, mais 2 alfa igual a zero. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Corta alfa com alfa, mais beta com mais beta dá 2 beta, com menos beta vai dar, mais 2 beta com menos 3 beta vai dar menos beta. Então, nós vamos ter que beta é igual a 2 alfa. Então, nós conseguimos escolher uma relação de beta em relação a 2 alfa, já que o ponto pertence à reta e pertence a esse plano suposto. E a gente quer achar um plano, um plano que está na reta R e nesse fecho de retas. Vamos observar o seguinte, se beta é igual a 2 alfa, pode voltar aqui nessa expressão, fica mais fácil de visualizar. Observe que se alfa, fica alfa mesmo, né? Agora, o beta, nós descobrimos que é o quê? 2 alfa, que multiplica x mais y mais z igual a zero. Como eu sei que esse alfa, obrigatoriamente, ele é diferente de zero, que é uma condição necessária, que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é diferente de zero. Veja a parte textual lá, a teoria, legal? E aí nós vamos fazer o seguinte, divide tudo por alfa. Se eu for dividir tudo por alfa, eu vou cortar essa variável aqui e essa variável aqui, mas vai ficar distributiva de 2 vezes zero. Então vai ficar x mais y mais 2, mais 2x, mais 2y, mais 2z, igual a zero. Então vai ficar x com 2x, 3x, y com 2y, 3y, mais 2z, isso vai ser igual a 2. Ah lá, o que nós queríamos. Legal, pessoal? Lembrar só de uma relação, opa, pera um pouquinho. Aqui é menos y, né? Aqui é menos y, né? E menos y mais 2y, opa, opa, opa. Aqui vai ficar mais y, ok? Fala na continha aí, mas deu tempo de arrumar. Legal? Eu pus igual a 2, né? Ou melhor dizendo, aqui é mais 2, é um vinho, igual a zero. Olha lá. Mais 2, igual a zero. Então, resolvendo essa expressão, isso é um plano que pertence, que a reta pertence ao plano e esse plano também está dentro do feixe de planos lá. Essa foi a questão número, exemplo número 2. Exemplo número 3, acho o plano π que contém a reta R, onde R exatamente está dentro desse feixe de retas e ele fala que é um pouco diferente do anterior, porque ele fala ainda que ele é perpendicular ao plano π. Olha, a gente vai precisar apagar isso aqui, para a gente ter bastante espaço para resolver essa questão. Então, do lado direito aqui da questão, eu vou colocar um desenho. Do lado esquerdo, a gente vai fazer as contas. Por quê? Olha o que acontece. Quando ele fala no exercício, acha o plano π que contém a reta R, então eu já sei que esse plano, a reta R está nele. Mas ele fala ainda que esse plano é perpendicular ao vetor 1. Então, nós temos a seguinte ideia. Esse plano, ele faz parte do feixe de planos, a reta R está contida nele, sei lá, a reta R está lá. Agora, nós temos que o vetor U, ele é perpendicular ao plano. Ora, se o vetor U é perpendicular ao plano, esse vetor U não é exatamente como se fosse uma normal? Olha lá. E aí nós vamos ver a seguinte ideia. Ele pode ser normal. Nós só sabemos que esses vetores são paralelos. Então, o vetor normal seria uma constante K vezes o vetor U. Portanto, o vetor normal seria K vezes 1, 2, 1. Então, o vetor normal seria K, 2K e 2. Vamos validar isso aí, que daqui a pouco a gente usa isso de uma maneira sábia. Bom, já que vamos olhando agora para o feixe de planos. Olhando para esse feixe de planos aqui, vamos ver que alfa aqui multiplica 3X mais 2Y menos 1, mais beta que multiplica 4Y mais 3Z mais 4. e isso tem que ser igual a zero. Aplicando o distributivo, vai ficar 3αX mais 2αY menos 1, mais 4βY mais 3βZ mais 4β igual a zero. Como só tem só x aqui, só tem alfa aqui com x, 3αX, y aqui e y aqui. Vamos colocar 2α mais 4β vezes y. Vamos colocar este aqui em evidência. Está vendo? Olha lá. Depois, mais 3β vezes z. E sobrou menos alfa, menos alfa mais 4β. menos alfa mais 4β. Bom, acontece que isso parece ser exatamente a equação reduzida do plano, não é? E isso que estou destacando em canetinha preta representa o que mesmo? Seria as coordenadas do veitor normal. Seria o A, o B e o C. Acontece que o A é este aqui, o B é este aqui. E o C, cuidado que aqui tem um K vezes 1, vai dar K, né? Então, observe aqui que este vai ser o C. Então, nós vamos igualar as expressões. O 3α vai ser o A e o A é K. Então, vamos falar a conclusão direta que 3α é igual a K. Depois, 2α mais 4β representa quem? Representa o B. E o B representa quem? 2K. Depois, observe que quem multiplica o Z é 3β. E 3β representa quem? O C. E o C é K. Não é para você resolver muito isso, porque você vai ver que antes de resolver esse sistema todo, vai chegar a uma conclusão bem simples e direta, porque observe a primeira e a terceira linha. Nessa primeira e terceira linha, nós chegamos à conclusão de quê? De que se 3α é igual a K e K é igual a 3β, portanto, α é igual a beta. E se α é igual a beta, exatamente como a questão anterior. Observe agora que a gente vai fazer o seguinte. Volta lá em cima, na parte vermelhinha, essa daqui, está vendo? Vamos lá. α, que multiplica 3x mais 2y menos 1, mais beta, que multiplica 4y mais 3z mais 4 igual a 0. Aquela equação do plano. Olha, se eu já sei que beta é igual a α, essa expressão vai ficar como? α, 3x mais 2y menos 1, mais α, que multiplica 4y mais 3z mais 4. E como tudo tem α, a gente vai fazer o quê? Vai dividir tudo por α. E dividido tudo por α, vai cortar esse cara com esse cara e vai ficar uma equação que teoricamente até simples. Olha o que vai ficar. 3x e não tem x aqui. Então vai ficar somente 3x. Aqui tem 2y e aqui tem 4y. Lembra que aqui ficou 1, né? Então 2y e 4y dá 6y. Não tem z aqui e só tem z aqui. Então mais 3z. Olha lá. Aqui tem menos 1 e aqui só tem mais 4, que vai dar mais 3. Isso igual a 0. Olha, a gente pode até parar aqui, mas como todo número, todas aqui, dividem por 3, se eu dividir tudo por 3, eu vou achar uma equação bem simples. x mais 2y mais z mais 1 igual a 0. Legal? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Ok? E por favor, faça a lista aí. Lembrando que juntos somos mais fortes sempre. Obrigado.